Oi, galera! Hoje a gente vai falar sobre semiótica, ok? Mas o que é a semiótica? A semiótica é a ciência que estuda os signos, ou a ciência geral de todas as linguagens. Então, a semiótica trabalha, estuda todas as formas de linguagem de se comunicar do homem, sejam elas uma comunicação verbal ou não verbal. Então, por exemplo, a partir da fala, da visão, de gestos, de som, de gráficos, de símbolos, de cheiro, paladar, tato, enfim. Então, todas as formas que o homem tem de se comunicar, tá? Mas aí a gente escuta sempre essa questão do o que é um signo, né? E o signo é tudo que nos faz lembrar de algo e é perceptível aos nossos sentidos. Então, serve para representar alguma coisa ou para substituir algo. Por exemplo, nós temos signos muito fortes, né? Por exemplo, quando a gente pensa na morte, a gente pensa no signo da cruz, ou no signo de flores, né? Flores brancas, ou de jogar a flor. Isso são signos, tá? A gente vai falar sobre as bases que o Charles Chandler Peirce, acho que é assim que foi o nome dele, que foi um filósofo, um cientista, enfim, várias coisas, e ele criou essas bases que a gente tem da semiótica hoje, tá? De acordo com o Peirce, o signo é triádico, ou seja, ele é dividido em três partes, ok? Representamin, ou representante, ou também em alguns lugares vocês vão ver como significante, tá? O que é esse representamin? É a representação de algo, né? Quando a gente vê esse signo, a gente vê na nossa memória, né? A lembrança daquele objeto. Por exemplo, uma foto do Kleber. Não é o Kleber em si, né? É uma representação dele. É algo que a gente vê, a gente percebe que não é ele, e que nos traz a lembrança, né? Do Kleber mesmo, real, físico, ali presente. Então, o representamin, ele é algo que representa alguma coisa, né? Que traz a lembrança daquilo. Por exemplo, isso não é um cachimbo, né? Já teve várias pessoas com essas camisetas, né? Essa foto. Realmente, aquilo não é o cachimbo. Aquilo é a representação de um cachimbo. Objeto. Objeto é a coisa propriamente dita. Então, por exemplo, o Kleber. Então, o Kleber, né? É esse objeto que provavelmente vai ser substituído, né? Ou vai ser representado de outra forma. Mas o objeto é a coisa propriamente dita. E aí, nós temos o interpretante, que é o que se cria na nossa cabeça quando a gente vê ou pensa no Kleber, por exemplo. Então, ah, eu vejo o Kleber, me vem na cabeça uma aula que eu tive com ele, que foi muito legal. Me vem na cabeça algum sentimento, né? Alguma sensação, alguma emoção, enfim. Então, o que gera, né? O que vem aqui em mim a partir de ver ele, né? Então, ver o objeto em si, propriamente dito. Ou ver algo que se assemelha a ele, né? Que é a representação dele. Ok? Então, representamem ou representante é algo que representa alguma coisa. Então, vai ser uma foto, vai ser um cartaz, vai ser alguma coisa assim que representa a pessoa, mas não é a pessoa em si. Objeto. Então, a coisa propriamente dita. Então, o Kleber, né? Ali, fisicamente. Ou um objeto, né? Fisicamente ali, segurando esse objeto de verdade. Enfim. E o interpretante, o que vem na minha cabeça a partir do momento que eu vejo aquilo. Que eu vejo esse objeto ou que eu vejo esse representame, né? Então, essa representação desse objeto. Ok. Mas aí, estudando um pouco mais, o Percy percebeu que o signo, né? Além de ser triádico, ele também tem uma relação com ele mesmo, tem uma relação com o objeto, tem uma ligação com o representante e com o interpretante. E aí, essa relação, né? Com todos esses, surge a tricotomia. Ou seja, mais três categorias aí. Que é o ícone, quando o signo tem uma relação de semelhança ao objeto e nos faz lembrar de algo, né? Por exemplo, um desenho do Kleber. Não é a representação dele ali, propriamente dita. Não é ele, o objeto também. Mas é algo que se assemelha a ele, né? Por exemplo, quando a gente está olhando as nuvens e aí a gente começa a ver alguns desenhos nas nuvens, né? Também é uma questão de semelhança. Não é a representação daquilo que a gente está imaginando, que a gente está vendo. E também não é o objeto propriamente dito. Um cover também. Se tivesse um cover do Kleber, seria uma semelhança, né? A ele. Não seria nem a representação, nem ele propriamente dita. Algumas palavras também. Por exemplo, quando a gente tem um mouse, né? De computador e a gente assemelha ele com um rato. Não é um rato, não é a representação do rato, mas a gente consegue trazer essa semelhança. Ok? Índice. Quando o signo tem uma relação direta com o objeto, né? E mostra que aconteceu algo ou que algo vai acontecer. Então, por exemplo, quando as nuvens estão carregadas. É um índice de que vai chover. Se eu saio de casa e eu vejo que o quintal está todo molhado. É um índice de que choveu. Se eu, por exemplo, estou na escola de teatro, encontro a carteira do Kleber em um lugar, de repente encontro o cartão dele em outro, uma blusa lá. A gente percebe que o Kleber passou por aí. Então, é um índice de que ele esteve por ali. Então, um índice é tudo que vai acontecer, algo que pode acontecer e algo que já aconteceu. Outro exemplo de índice é quando a gente vê um cartaz de filme e aí tem uma mulher caída e ela estava na mão com uma taça de vinho. E aí ela está caída no chão, essa taça está derramada e esse vinho está todo espalhado. A gente pensa ali que, ok, então nesse filme vai falar sobre alguma tragédia. E essa taça de vinho caída e esse vinho espalhado nos traz muito o signo de que aquilo é um sangue, mas não é o sangue em si, mas é, nos traz essa semelhança. Então, é dessa forma que a gente trabalha o índice. E o símbolo é quando o signo tem uma relação convencionada com o objeto retratado. Então, quando há a denominação coletiva de algo que foi ensinado para nós. Por exemplo, as placas de trânsito. A gente foi ensinado de que, ok, essa placa aqui quando estiver verde você pode passar. Quando estiver vermelho, não. Quando essa placa tiver esse E com esse traço é proibido estacionar. Quando tiver o E sem nada você pode. São coisas que não tem nada a ver com o ato em si, ou com a coisa em si, mas que nos foram ensinados dessa forma. Por exemplo, as palavras também são um símbolo. Por exemplo, tênis. Não é uma palavra que eu acho que todo mundo já ficou pensando quem que inventou essa palavra, não tem nada a ver, mas nos foram ensinadas de que aquilo se chama tênis, então a palavra tênis, se a gente lê a gente já, ok, lembra do objeto em si. Então, é tudo que nos é ensinado dessa forma. Por exemplo, o M do McDonald's é um símbolo que a gente vê o M ali gigante e a gente já sabe o que é, a gente já consegue se comunicar com aquilo. Então, é uma coisa muito legal a gente trabalhar no teatro com a semiótica, com os signos, né? Eu acho que, principalmente a galera que já é mais velha, sabe que nunca é legal entregar tudo mastigado para o público. É sempre legal entregar de uma forma mais subjetiva, que faça o público pensar, que às vezes até o público sai a cada um com uma opinião diferente, né? de entendimento diferente sobre aquilo. Porque o signo, ele também tem muito a ver com a bagagem de cada um. Por exemplo, quando a gente foi para a Bolívia, né? Os professores. Lá a gente não tinha nenhum desses fast food grandes, né? Então, provavelmente, se eles vierem para cá, né? Falando de uma forma assim, bem... bem ampla mesmo, né, galera? Porque eu acho que todo mundo conhece os símbolos, ou não, enfim. Digamos que vai, alguém de lá não saiba que tem esses símbolos tão grandes, né? Que representem isso, que representem esses fast food. Então, para eles, vai ser uma coisa que eles vão ter que aprender, né? Que vão ter que ser passado para eles, de que isso significa isso. Então, tem muito a ver com isso, né? Com a nossa cultura, com a nossa bagagem, para a gente entender os símbolos, ok? Então, é legal utilizar... É... Usar muito de signos, né? Nos espetáculos de vocês. Então, até para vocês pensarem mesmo na... Na nossa mostra, né? Que vai acontecer, espero que todo mundo esteja aí se inscrevendo, que vocês podem representar algo de uma forma mais subjetiva, né? De uma forma mais representativa, ou que tenha mais uma semelhança do que utilizar a coisa em si, ali, né? Mastigada para o público. É isso, galera. Se tiver alguma dúvida, é só mandar, né? Nos comentários lá, ou perguntar mesmo no privado, tá? Que eu respondo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.